Qual é a relação dos fenômenos poltergeist em uma família e a existência de uma criança nessa mesma família? A criança é o epicom, geralmente ela tem uma predisposição ectoplasta, então as consciex de assombração, de assombramento, a de poltergeist, as sediadoras, elas pegam a energia da criança e aplicam para fazer os fenômenos. E isso é muito comum, pelo menos dentro dos fenômenos, são os mais frequentes que tem, geralmente é um epicentro infantil ou na adolescência, quase sempre é uma criança teenagers. Por exemplo, a existência de uma criança nessa família, qual a idade da criança? Preciso de ver.